Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a gente da Paixão, para quem não me conhece, esse é o canal Aulinhas da Paixão, sejam bem-vindos, é um canal de aula de biscuit, passo-passo para iniciante, intermediário, avançado, tem passo-passo sem moldes, com moldes, e hoje é lançamento da minha nova coleção de moldes, em parceria com a Simone Moldes, tá? Para quem não sabe, eu e a Simone já temos essa parceria há um tempão, há vários anos, e eu quero começar esse vídeo já agradecendo mais uma vez a Deus pela oportunidade que ele me deu, pela porta que ele abriu, por ter me feito conhecer a Simone, porque gente, é uma parceria maravilhosa, uma amizade, um vínculo que a gente criou, uma coisa muito maravilhosa mesmo, eu sou muito grata. Si, beijo para você, obrigada pelo carinho de sempre, pelo bom atendimento, pela qualidade dos moldes, gente, a Si é um pacote completo, né? Então, eu sou muito grata, quero já começar esse vídeo agradecendo, porque ela caprichou, gente, caprichou, ela sempre capricha em tudo, mas teve umas novidades que ela colocou aí, que ficou muito legal os moldes, mais ainda do que já eram, a qualidade continua excepcional, que você já conhece, quem compra sabe, se você já comprou, coloca aqui abaixo nos comentários, comenta para a gente qual molde que você mais usa, o que você acha, tenho certeza que muita gente já comprou e já gosta, porque a Simone arrasa, né? Então, a minha coleção de moldes nova, ela veio, né, com uma pegada mais, assim, puxada para usar pliques, para coisinhas pequenininhas, para pingente, para chaveiro, para coisinha de brinco, que era uma categoria que a gente ainda não tinha dentro do site da Simone, né? A gente já estava com essas matrizes com ela, gente, desde o ano passado, mas a correria, vocês não têm noção como é corrida para a Simone, então ela vai fazendo aos pouquinhos, mas ainda vale a pena, porque esses temas, assim, né, de apliques para laço, de pingente, pulseira está sempre em alta, apliquezinha de chimarrão, inclusive, a Van, né, a Vanessa Leal do Aprendendo com a Van, ela tem a coleção dela também dentro do site da Simone, e ela lançou antes de mim, né, lançou mês passado, a coleçãozinha dela, então quem não viu ainda, entra lá no Aprendendo com a Van, canal da Van, para conhecer os moldes da Van, entra no canal do Pierre Marinho, porque o Pierre também tem coleção de moldes com a Simone, e os moldes do Pierre são a coisa mais maravilhosa também, eu uso demais, né, então vale a pena, tem coleção da Fabi Simonetti, entra lá para conhecer também, que tem coisa muito fofa, e vem muito mais coisas por aí pela frente, né, gente, então fiquem aguardando, fiquem ligadinhos. Para não demorar muito esse vídeo, eu quero dizer que a gente aplicou, né, várias categorias nessa parte de aplique, então a gente trouxe coisas básicas, como comidinha, né, alguns itenzinhos pequenininhos que não podia faltar para acessórios, mas eu também trouxe coisas novas, bem diferentes, na minha modelagem, assim, que eu amei, gente, eu estou apaixonada de verdade, porque como eu falei, a gente estava em falta dessa categoria de coisinhas pequenas, mas eu caprichei, eu caprichei com todo carinho para vocês, eu tenho certeza que vocês vão amar, eu particularmente adoro personagens, adoro essas coisas, então vocês vão ver que tem muita coisa linda de verdade, e tem moldes maiores também, a gente vai mostrando aqui no decorrer do vídeo, tá bom? Então para não demorar muito nessa introdução, bora para o que interessa, então um beijo para vocês, bora ver o que tem de lindeza aqui. Então, sem mais demoras, só avisando para vocês, o site da Simone é esse daqui, www.simonemoldes.com.br, a minha coleção está sendo lançada primeiramente no site da Simone, tá bom? Então ainda não vai ter nas lojas que vendem os produtos da Simone, mas mais para frente vocês podem encontrar lá. Já tem duas lojas que eu gosto de indicar aqui para vocês, que vendem os moldes da Simone, que é a loja da MJ, Maria e João, tem alguns moldes nossos lá no site da MJ, e também na loja física lá em São Paulo, e também tem os nossos moldes, né, os mais vendidos e tal, na loja física da Fabi Rodrigues, que se encontra lá na 25 de março. Então, o que for mais perto para você aí, você vai lá e pode adquirir, quem é de São Paulo, adquirir os moldes também da gente nessas duas lojas, na MJ e na Fabi Rodrigues, tá bom? Mas os lançamentos de agora estão sendo lançados primeiro no site da Simone, tá certo? Então vamos lá, qualquer dúvida que vocês tiverem, depois coloca aqui abaixo nos comentários, eu respondo para vocês. No site da Simone já vai estar liberado agora à noite os moldes para venda. Se faltar alguma informação de eu passar aqui, não se preocupe, porque no site da Simone tem tudo detalhado, tamanho, valor e tudo mais, tá? Então fiquem tranquilos. Então vamos começar aqui com os de comidinha, que são os básicos que eu falei, que são tendências que não dá para fugir, que muita gente pede, que são bem variados, tá? Eu coloquei aqui para vocês, ó, de churros, coloquei brócolis, coloquei a salsicha, fiz aqui também a batatinha, fiz esse aqui que dá para usar como um pão árabe, mas também vocês podem usar como biscoitinho da sorte, essa partezinha aqui eu coloquei separada depois, né? Ó, ele é lisinho, então você pode colocar isso aqui para fazer um pão árabe ou pode usar esse formato para fazer um biscoitinho da sorte, que fica bem bonitinho. Chocolate básico, um croissant, tá? Croissantzinho, bem bonitinho também. O cookie, já cortadinho assim, né? Mordidinho. O bolinho, que na verdade é uma rosquinha também, dá para fazer um bolinho aí. O ovo e o cachorro quente, tá? O cachorro quente ele vem assim, você coloca a massa vermelhinha da linguiça lá, o restinho do pão e esse pedacinho aqui da maionese você faz uma tirinha de massa e coloca. Então, eles têm mais ou menos cerca de 3 centímetros, tá? No máximo, no máximo, uns 3,5 cada um. Eles são bem pequenininhos mesmo, vou pegar a régua para vocês verem. Ó, o tamanhinho do cookie aqui, ó, ele fica cerca de 2 centímetros, na verdade, ó. São bem pequenos para aplique de laço, fica coisa mais fofinha. Para colocar na mão do topinho de bolo, ó, esse aqui 2 por 3, tá? Eles não passam desse tamanho, são todos, assim, pequenininhos. Então, eu vou colocar aqui abaixo na descrição para vocês o link do site da Simone e o link e os códigos de cada itemzinho desse, tá? Para vocês procurarem pesquisar direto lá no site qual que vocês querem. Então, eles são vendidos separados assim. O valor está super baratinho, gente, porque são pequenininhos, tá? Então, vale muito a pena vocês comprarem. Vocês escolhem qual que vocês querem, eu vou colocar o código de cada um aí abaixo na descrição, tá? Para aplique de laço ainda, a gente vai trazer aqui, ó, essa opção de mini calculadora. A gente já tem no site mochilinha, já tem no site livro, já tem no site o kit pintura, que são vários itenzinhos que dá para vocês usarem é para ABC, para fazer festa de aquarela, enfim. Mas a gente quis completar com esses aqui, eu fiz a mini calculadora, ó. Que aí é só você pintar os botõezinhos, colocar um lacinho, gente, fica coisa mais fofa. Olha. Muito lindinho para aplique de laço. E ele também é pequeno, ó. Dá para fazer imã de geladeira 3 centímetros, tá? Praticamente todos eles têm esses tamanhozinhos padrões de apliquezinho. Então, o código está passando aí na tela para vocês desse aqui. E eu vou deixar aí também na descrição. Eu fiz também a maquininha do Instagram, ó. Que é para a gente fazer aí a máquina fotográfica, você pode fazer da cor que você quiser. Também é um molde básico, ó. Bem simples. Então, é só colocar a massinha rosa aqui, a massinha branca aqui e depois decorar como você achar legal. Também tem esse mesmo tamanho, de 2,5 para 3 centímetros. Super bonitinho. Esse daqui, gente, eu amei fazer porque ele é tão lindinho, bem diferente, né? Que é uma lâmpada, ó. Que a gente pode fazer luzinhas de várias cores. Então, eu achei a coisa mais fofinha. Ele também é básico, ó. O formatinho dele é bem básico. E aí você coloca uma massinha branca aqui e pinta do jeitinho que você achar legal. Eu achei que ficou bem bonito. Ele é super basiquinho também. Dá para vocês usarem ele como um balãozinho, né? É só marcar aí as partes, se vocês quiserem. Virando, dá para fazer um vidrozinho de perfume. Fica aí na criatividade de vocês. Mas a ideia inicial é a lâmpada. Que eu achei que ficou a coisa mais gostosinha, mais fofinha do mundo. Tamanhos? Também cerca de 2,5. Bem pequenininho. A gente ainda vai voltar na parte dos apliques, tá? Ainda tem mais coisas de aplique. Mas eu quero mostrar para vocês um aqui que é tendência. Que não tem como a gente fugir também, né? Que é os bichinhos do bosque. Só que eu fiz 3 modelinhos de corpinho. Para que a gente pudesse variar entre eles. Então, o primeiro é básico. Que é do cervo. No começo do ano, eu tinha feito várias amostras, né? Tinha dado até aulinha no canal da turminha de tema do bosque. Então, quem não viu as aulas manuais, tem aqui no canal. Dá uma olhadinha no canal Linhas da Paixão, tá? E aí, eu decidi fazer o molde também do meu jeitinho, na minha modelagem. Para que a gente pudesse fazer lembrancinhas de caixinha de acrílico, tá? Então, fica super bonitinho. Ó, esse aqui é o do cervo. Ele já vem o corpinho todo inteirinho. O pescocinho é bem compridinho, que é já para a gente conseguir, ó, colocar a cabecinha. Então, vê o corpo e a cabeça. E ele já fica assim. Você faz só os detalhes, né? Coloca uma massinha aqui mais clarinha para fazer o rostinho, ó. E puxa um detalhezinho para cá. Fica bem bonitinho. E olha, gente, já sai o corpinho todo deitadinho, modeladinho, desse jeito. Vou pegar uma caixinha de acrílico, só para vocês terem uma noção do tamanho. Olha que lindo. No mini bolinho, numa mini boleira, né? Fica bem bonitinho. Então, vale a pena. Ele fica, depois de seco, ó, mais ou menos nesse tamanho. De cinco centímetros para seis até aqui em cima, né? A gente não colocou essas partes aqui, gente, na orelha. Porque é uma coisa muito básica, né? A gente queria um molde que ficasse mais em conta e mais versátil. Você podia usar a cabeça do jeito que você quisesse. Então, a gente não colocou muito acessório nele para deixar ele mais enxuto. E você poder usar da maneira que você quiser, tá bom? Então, esse aqui é o de cervo. Tá passando aí na tela o código. Ainda desses de bosque, a gente fez esse modelinho aqui, que é o esparramadinho, né? Que é o corpinho todo abertinho, que dá para a gente usar para fazer o bonequinho assim, ó. Deitadinho. Dá para fazer o bonequinho assim, ó. Esse daqui eu quero até mandar um beijo especial. Essa amostrinha aqui do coelho. Eu quero mandar um beijo especial para a minha amiga Angélica Barbosa. Angélica, ó. Beijo no coração. Você sabe que eu me inspirei em você nesse coelhinho, né? Porque eu acho os coelhos da Angélica a coisa mais linda, gente. Então, cheiro, minha linda. Esse aqui é para caixinha de acrílico, tá? Eu modelei ele com um tamanho bem bacana, de 5 centímetros. O mesmo tamanho daquele que eu mostrei para vocês. Eles ficam com o mesmo padrão. A cabecinha também do mesmo jeito, tá? E aí, você pode usar esse corpinho para fazer outras coisas. Por exemplo, eu usei para fazer o cachorrinho, né? A gente tira do molde ele já abertinho e depois só dobra as perninhas para fazer, ó. O cachorrinho, fazer qualquer outro bonequinho que seja nesse formatinho de 4 patas. Inclusive, dá para vocês usarem para fazer o pet da LOL, tá? É que não deu tempo eu fazer aqui a amostrinha. Mas dá para usar para fazer o pet da LOL que combina aí com as bonecas do Pierre também, né? E aqui eu fiz uma amostrinha de unicórnio. Esse daqui também quero mandar um beijo especial para a minha amiga Rejane Kézia. Re, beijo para você. Acho os unicórnios da Rejane os mais lindos que eu já vi. Eu fiz o meu aqui, no meu estilo fofinho. Aqui eu vou continuar mostrando mais um modelinho que eu fiz. E esse, gente, é a coisa mais fofa do mundo. Porque esse aqui eu quis fazer de uma maneira que facilitasse a nossa vida na hora de fazer produção. Eu não gosto muito, a gente perde muito tempo modelando patinha, fazendo colagem de patinha, patinha dianteira, patinha traseira, tará, tará. E eu não queria mais ficar nessa vibe de estar colando perninhas, né? Pelo menos não para esses bonequinhos. E aí eu decidi fazer o corpinho dele assim, sentadinho, tá? Já com os bracinhos no formato, na perninha no formato e vem a cabecinha. Aí ele fica desse jeito, ó. Olha só que amor que ficou esse panda. Olha essa perninha aqui. Que coisinha mais linda, gente. Olha isso, tá? Então, eu fiz esse modelinho. Ele é lisinho assim, mas aí você pode marcar, né, ó. Aí dá o toquezinho pessoal, fazendo o ursinho. Olha que lindo que ficou. Olha aqui também o guaxinim. Todos no meu estilozinho de modelagem, ó. Seguindo a tendência de bosque, que é uma tendência que tá muito forte, tá? Então, eu vou colocar os três aqui, os três códigos na tela pra vocês. O do cervo, o que tem o corpinho abertinho, né? É, deitadinho. E o corpinho sentado, que faz toda essa parte aí da coleçãozinha de bosque. E dá pra vocês fazerem outros bichinhos, tá? Os bichinhos que vocês imaginarem aí, dá pra vocês fazerem... Cadê meu cervo, gente? Sumiu. Ah, tá aqui. Dá pra vocês fazerem com esses moldes aqui. Então, gente, ó, amei. Amei de paixão. Antes de voltar pros apliques, eu vou mostrar esses aqui, que também são grandes. Esse daqui, gente, ele faz esse coelhão de 10 centímetros. Não é época de Páscoa. Era pra gente ter lançado, na verdade, começo do ano. Mas não deu tempo, né? A correria é grande. Esse aqui, então, é do coelho. Ele fica bem grandão. Só que dá pra vocês fazerem também, ó, o sanção, né? Então, dá pra usar na Páscoa pra colar, numa cesta, pra colar num pote. Ele tem um tamanho bacana de 10 centímetros pra colar num pote. Fica bem bonito, né? No vidro ali. Então, esse é um molde aleatório que a gente fez de coelho pra compor essa coleção. A gente decidiu lançar agora mesmo. E aí, vocês ficam a critério de comprar agora ou mais pra frente na época da Páscoa. Enfim, tá? Eu achei ele super fofinho também. Agora, eu vou mostrar pra vocês o de pássaros. Eu fiz esse aqui, gente, um combo de pássaros. Porque, às vezes, a gente precisa de um modelo, precisa de outro, né? E aí, eu juntei tudo num só. Mas, no site da Simone, também vai ter vendido separado os passarinhos, tá bom? Então, se você quiser só o Tucano, só a Corujinha, só um modelinho de passarinho, você pode comprar ele separado. E tem lá os valores no site da Simone. Eu vou deixar abaixo na descrição também o código pra vocês, tá? Então, esse daqui de passarinho eu fiz o Tucano. Esse Tucano eu já até ensinei aqui no canal, um modelinho de aplique com ele. Que a gente fez mais ou menos assim. Dá pra colocar também em caixinhas de acrílico, ó. Ficou bem legal. Por mais que seja um aplique lisinho atrás, gente, é só deixar mais arredondadinho. Você consegue usar como aplique de caixinha também e de chimarrão, tá? Então, eu fiz o Tucano. Fiz o Papagaio, que ficou a coisa mais fofa. E vocês podem usar nas cores que vocês quiserem. O Flamingo, que não sai de moda. Fiz esse modelo de passarinho aqui. Fiz esse outro básico, tá? E fiz a Corujinha. Então, todos eles vêm aqui nesse molde. E eu nem mostrei pra vocês essa outra novidade ainda, né? Os moldes da Simolha, a qualidade já são maravilhosos e perfeitas. Vocês que compram sabem. Mas, olha, vocês notaram que ele tá com um brilho? Vocês notaram que tá com um acabamento ainda mais luxo? Pois é. Alguns moldes novos já estão com essa pegadinha de brilho, tá? Os antigos continuam ainda naquele jeito antigo da Simone, né? Mas a qualidade é a mesma. A maneira de desmoldar é a mesma. Tá tudo maravilhoso, como sempre. Então, alguns modelos são sem brilho. E alguns modelos novos já vão chegando com brilho também. Então, deixa eu mostrar aqui o tamanho, ó. Cerca de 3,5. Os maiores, né? Ó, 3 a 4 centímetros no máximo. A corujinha, 3. Esses aqui são bem pequenininhos, ó. Cerca de 2,5 pra 3 também, tá? Todos nesses padrão. Gente, esse daqui, pra mim, é um dos xodózinhos dessa coleção. É um dos. Mas tem outros ainda que eu fiquei apaixonada de fazer, tá? Olha isso. Olha isso aqui, gente. É um molde de apliques universal. Ele é um multi-apliques, vamos dizer assim. Ele é muito maravilhoso pra fazer apliquezinho. Como eu falei, pra tudo isso que vocês fazem. Laço, chaveiro, pingente, enfim. Brinco, pulseiro, o que vocês quiserem. Eu confeccionei esse molde, modelei cada pecinha com o maior carinho. Pensando em vários ícones, assim, da cultura pop, de coisas fofinhas. Que dá pra gente fazer infinitas vezes. Usar esse molde, assim, pra sempre. Pra fazer um monte de coisa diferente, tá? Então, vou tirar aqui, ó. Pra vocês verem o molde. Ele vem com todas essas cavidades bem pequenininhas. Tá? Que dá pra vocês usarem como vocês quiserem. Primeiro aqui, eu fiz o queropi, né? Que é aquele sapinho. Olha, gente, que coisa mais linda. Dá pra fazer ele. Se vocês tiverem outra ideia com essa cavidade, depois vocês podem usar. Aqui, eu fiz um modelinho de corujinha. Mas também dá pra você fazer um gatinho, né? Dá pra fazer outras coisas. Essa partezinha, eu fiz o grute. Olha, gente, que lindo. Tão pequenininho. A gente coloca só os detalhezinhos, né? Aqui, dá pra vocês fazerem um unicórnio fofinho. Ou também podem fazer o Snoopy. E outros bichinhos que tem esse formato que você queira usar. Cavalinho, enfim, tá? Aqui, eu fiz pensando no Baymax, tá? Gente, ele é muito lindo, né? Muito fofinho. Mas dá pra vocês usarem também pra fazer, ó. Apliquezinho pequenininho de boneco de neve. Dá pra usar aplique de chimarrão, né? Gente, a Vanessa ficou doida por esse aqui, né, Vanessa? Né, Van? Lá do canal Aprendendo com a Van. Depois, entra lá no canal dela, que a Van tá fazendo um monte de aplique pra chimarrão. As coisas mais fofas. Beijo, Van. Então, entra lá no canal dela depois pra vocês verem também os moldes dela. Que tem várias coisas pra aplique de chimarrão. Então, esse aqui vem outro modelinho aqui de corpinho básico, ó. Esse aqui, gente, dá pra vocês fazerem infinitas coisas. Eu fiz a Alegria, mas dá pra fazer todos eles. Eu fiz, ó, o Gênio. Esse Gênio aqui é inspirado numa lindeza lá da Aline Pavão. Alinezinha, beijo pra você. Eu vou dar beijo pra todo mundo que eu me inspirar aqui hoje, tá, gente? Porque a gente se inspira mesmo umas nas outras. A gente não tem besteira. A gente se gosta. A gente conversa sobre as coisas. Então, todas as meninas que eu citarei aqui, eu, ó, tenho o maior carinho no coração. Elas sabem disso. E a gente realmente troca muitas ideias bacanas. E eu sou feliz, assim, de poder contar com elas e me inspirar também no trabalho delas, que eu acho muito fofo, tá? Ó, então, fiz aqui o Gêniozinho inspirado na Aline. Aí, pra esse mesmo corpinho, gente, eu fiz outras coisas, né, ó. Aqui, ó, pra vocês terem ideia do tamanho, eu usei esse esporta-crachá, ó, pra fazer modelinho, né, pra enfermagem. Dá pra fazer o médico, enfim, o que você quiser. Ó, ele fica com mais ou menos 3 centímetros. Então, é muito pequenininho mesmo, tá? Ele só aumenta de acordo com os detalhes que você colocar. Aqui eu fiz um abacate e aqui eu fiz um ursinho. Mas esse corpinho aqui também, ele é super universal. Dá pra você fazer outras coisas com ele, que eu acho que fica muito lindo. Esse aqui também, ó, tá? Então, eu fiz um monte de pecinha aqui, mas vocês, usando a criatividade, vão fazer muito mais. E olha só, gente, eu fiz isso aqui, olha isso. Não, deixa eu até tirar aquilo, ficar branquinho aqui embaixo, pra vocês verem melhor. Olha esses apliquezinhos de chimarrão. Olha isso aqui. Eu fiz abu e fiz o totoro. Gente, ficou muito lindo, né? Ai, ficou muito delicadinha, coisa mais fofa do mundo. Segura o coração, Vã, segura o coração. Né? Então, tá lindo demais o totoro. Fiz aqui abu. Todos com esse molde, tá? Ó, então aqui, eu fiz o totoro usando essa cavidade e abu com essa cavidade aqui. Coloquei todos os detalhezinhos à mão, tá? Então, ele é um molde, gente, super universal. Pra agilizar a produção, ele tem as cavidades dos corpinhos. Mas aí, as mãozinhas, detalhezinhos pequenininhos, são vocês que colocam, tá? Olha esse aqui do Einstein, que eu fiz. Pra guia dos professores, gente, vai ficar lindo demais. Super facinho de fazer, né? Você faz o corpinho já com metade da roupinha de uma cor e de outra e depois coloca o cabelinho, as coisas. Fica muito lindo, muito gostosinho. E também, ó, fiz esse aqui, né? Pra colocar no medalhão, fica lindo. Ó o tamanhinho, gente, muito pequeno com a linha, olha. Pra fazer aí um pingente, que tá muito, muito em alta, né? E, ó, passarinho, também dá pra apliquezinho de chimarrão, fiz com essa partezinha aqui. E aproveita, gente, aproveita que esse molde aqui eu tenho certeza que vai render muitos e muitos pedidos pra vocês. Ele foi uma das minhas paixonites aqui nesse lançamento. Então, tá passando aí na tela o código pra vocês, tá? Pra gente não demorar muito, vou mostrar os próximos. Agora eu vou pra parte mais geek aí, né? Pra essa parte de cultura pop, que eu amo. Adoro personagens, adoro videogame, adoro essas séries, adoro todas essas coisas. Eu amo, gente, amo mesmo. E aí eu decidi fazer um molde também, que é bem versátil, que dá pra gente fazer pingentinho, aplique de pulseira, brinquinho. Gente, já pensou um brinquinho, ó? Com dois cogumelinhos, que coisa mais fofa. Já vou mostrar o tamanho aqui pra vocês, ó. Dois centímetros, super pequenininho, tá? Vou tirar aqui pra vocês verem as cavidades do molde. Esse molde, inclusive, dá pra vocês usarem pra fazer jogos da velha, né? Dá pra vocês fazerem aquele joguinho da velha num quadradinho. E colocar as pecinhas que fica super bonitinho, pequenininho. Uma lembrancinha bem bacana e bem em conta pra vocês fazerem pro aniversário. Então, ó, ele vem assim, com várias cavidades, né? Aqui é o Pac-Man, tá? Aqui é o bichinho do Pac-Man, aqui tá ao contrário, mas ele é assim, né? Ó, tá? Do Pac-Man. Vem o cogumelinho do Mário. Vem a estrelinha do Mário. Vem aqui, gente, ó, um tissum. É um modelinho de tissum, na verdade ele é assim, tá? Ó. Dá pra fazer vários, vários tissum pequenininhos, ó. Eu fiz o Poo aqui também. Dá pra fazer ursinho com essa cavidade. Fica super bonitinho. Aqui tem um controle, ó. Que, inclusive, dá pra vocês usarem pra colocar na mão de topinho de bolo. Ó. Um controlezinho. Tá? Video game. Aqui, essa cavidade eu fiz esse bonequinho aqui da Hora da Aventura. Mas vocês podem usar essa cavidade pra fazer qualquer outro. Dá pra fazer até o fim também. Virando ele assim, né? Que ele tem essas partezinhas aqui. Que é o outro personagem dessa turma, tá? Não deu tempo pra fazer. E tem um íconezinho, né? Da cultura pop também. Que é o Mico. Assim. E pra fechar esse molde, ó. Fiz o Android. Que também é um símbolo bem bacana. E a gente coloca só um pedacinho de arame aqui, ó. Encapado. Que fica super bonitinho, né? Então, eu tenho certeza que vocês vão adorar esse aqui tanto quanto eu, gente. Tá passando na tela pra vocês o código também, tá? Então, esse aqui é um combozinho também. Ele é pequenininho demais. Dá pra fazer brinco. Dá pra fazer um monte de coisa. Ai, eu tô amando. Amando, amando, amando. Vamos seguir que ainda tem muita coisa linda. O próximo vocês vão amar. Esse aqui é de chaveiros de anime. Eu escolhi fazer o chaveiro do Ash, né? E dos personagens do Pokémon. Porque tem outro molde que vai completar esse daqui. Né? Vocês vão ver já já. Então, ele é assim, ó. Ele é um rostinho de anime. Você pode fazer qualquer anime. Qualquer chaveiro de anime. Então, ele é universal também. Tem uns pedacinhos aqui, uns triângulos, né? E algumas coisas. Essa partezinha aqui é da aba do boné do Ash, né? Que a gente monta aqui. Mas o rostinho e esses detalhes são pra várias coisas. Então, eu decidi montar esse daqui pra fazer chaveirinho, tá? Então, fica um chaveiro bem bacana. Ó. Cerca de 5 centímetros. E aí, eu só cobri aqui a parte de trás, né? E recortei com uma agulha pra dar esse contorno. Eu achei que ficou bem legal. Depois você pinta aí os olhinhos como vocês acharem bacana. Esse daqui vai ficar muito legal combinando com o próximo molde que eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha isso aqui. Ah, meu pai. Tá muito fofo. Muito e muito fofo. Tá? Eu acho eles a coisa um monte fofinho. Muito lindo, gente. Olha. Olha de pertinho. Eu vou mostrar tudinho. Pera aí. Vou tirar aqui. Ó. Esse molde aqui faz todos esses pokémons que eu mostrei pra vocês. E outros, se vocês quiserem fazer, também dá pra adaptar, tá? Ele vem todas essas cavidadezinhas pra você montar todos os bonequinhos. E aí, veio aqui, ó. A parte da pokebola. Olha isso aqui, gente. Pra fazer um pingente de... De corrente mesmo, né? Um colar. Pingentinho de colar. Olha o tamanhinho que fica. Dois centímetros. Bem pequeno, tá? Fica muito fofo. Fiz o Pikachu. Chaveirinho. Então, pra lembrancinha aí, ó. Também fica lindo, tá? O Pikachu ficou mais ou menos, ó. Com cinco centímetros. Aí, fiz o ovinho. Que bonitinho. Fiz esse daqui, que eu não sei pronunciar o nome. Mas é outra versão lá do Tingly Puff, né? Esse daqui é mais evoluído. Que é bem fofinho. Ele já sai todinho assim, gente. Ó. Coloca as asinhas se você quiser. O Bubassauro. Olha, gente. Que amor. E dá pra vocês usarem também, se vocês quiserem, caixinha de acrílico menor. Tá? Ó. Olha, gente. Que bonitinho. Tá? Dá pra usar sim. A parte de trás é mais retinha. Mas é só você deixar mais arredondadinho aqui. E você consegue usar como um aplique de chimarrão. Como um aplique. Eu vou falar muito isso aqui, né? Aplique de chimarrão. Aplique de caixinha de acrílico. O que vocês desejarem. Fiz o Miau. Ó. Esse aqui. Esse corpinho aqui, gente. Ele também é universal, ó. Então, dá pra você fazer esse, esse, esse. Esse aqui, esse aqui. Tá? Charmander. Eu fiz eles todos nesse estilozinho kawaii. Dos olhinhos mais simples. Pra gente não ter trabalho de estar pintando aqueles olhos diferentes. Olha esse Psyduck. Gente. Ai, meu Deus do céu. Psyduck fofo. Fofo, fofo, fofo. Eu amei esse daqui. Né? E o Squirtle. Acho que é isso, tá? Ele aqui, eu dei uma amassadinha nele. Mas ele é todo inteirinho, tá bom? É porque na hora de tirar, eu deixei lá em cima. Eu deixei e acabei batendo. Batendo. Mas ele é fofo, gente. Muito fofo. Tá? Então, tá passando aí na tela pra vocês. E o legal é que a Simone vai ter no site. Tanto o molde assim, tá bom? Quanto o molde separado deles também. Ó. Então, vou passar na tela pra vocês o código desse aqui, que é o combo. Que dá pra vocês fazerem todos. E vou deixar na descrição do vídeo do YouTube, né? Aqui do canal Alinhas da Paixão. A descrição, os nomes deles com os códigos individuais. Porque dá pra vocês comprarem separado também lá no site da Simone, tá? Então, ficou muito lindo. Se inspirem bastante. Façam bastante, porque esse tema também tá muito em alta. O filme saiu esse ano. E foi sucesso, né, gente? Então, tá lindo, lindo, lindo. Tá? Tem alguns moldes que a gente tá lançando P&M. O G vai vir depois. Porque não deu tempo a gente fazer. Tá? Mas já são padrões, assim, bem bacana pra quem faz mini topo e lembrancinha. Então, esses dois também bem legais. Então, tem a nuvem P. Que ela ficou mais ou menos aí, ó. Com 5 centímetros. Ela é altinha, ó. Toda 3D. Eu super aconselho vocês a usarem massinha de EVA pra fazer as nuvens. Que fica super levinho. E fica bem bacana de usar. Aqui tem a nuvem M, ó. Que é mais ou menos 6 centímetros, tá? Também fica bem legal. E, ó. Deixa eu pegar aqui um bichinho. Olha que lindo que fica pra colocar um unicórnio em cima. Né? Fica um tamanho super bonito. Super bonito mesmo. Fica bem legal. Então, esse daqui é básico, né? É de nuvem. Esse aqui, gente, é um corpinho que a gente queria muito colocar no site da Simone. Pra fazer lembrancinhas, né? Num modelinho diferente. Mais magrelinha, né? Mais alongadinha as pernas e tal. A gente não tinha nenhum corpinho, assim, básico, universal. Que desse pra fazer lembrancinha. Assim, com perninhas nesse estilo. Então, eu modelei esse daqui. E fiz ele ficar mais ou menos no padrão que eu usaria pras minhas lembrancinhas. Ele é sem a cabeça, tá? Mas vocês podem comprar a cabeça que combina com ele. É a cabeça P da minha coleção. Tá? Com o rostinho fofinho P da minha coleção. Combina super com ele. Mas ele vai ser vendido, assim, separadinho. Eu fiz duas amostrinhas, só pra vocês terem uma ideia do corpinho. Olha que fofinho que fica. Essas perninhas, né? Dá pra usar pra teminha, assim, ó. Com de maiô, né? Tema de piscina. Fica super fofo. E aqui também eu fiz, ó. Ela com a perninha aberta, sentadinha, pra vocês verem, tá? Então, dá pra caixinha de acrílico tranquilo. Esse aqui faz lembrancinha. E ela fica uma lembrancinha razoavelmente grande. Então, fica, ó. Cerca de oito pra nove centímetros. Dá pra usar também pra fazer mini topo, tá? Então, esse corpinho, ele é liso. Você pode vestir como você quiser. Pode colocar o corpinho assim, por exemplo. E a sainha de tecidinho, né? De fita. Fica bem bonito. Se for um menino, você pode vestir a calça ou vestir o short depois, né? Enfim. Depois eu faço uma demonstraçãozinha com ele. É... Fazendo um... Vestindo eles dois, tá? Vestindo uma menina e vestindo um menino. Mas, mais pra frente, porque tem muito, muito vídeo pra gente ainda gravar de demonstração. Inclusive, eu quero que vocês coloquem aqui abaixo qual dos moldes que vocês mais gostaram. E qual que vocês gostariam de ver demonstração. Os de aplique são muito básicos. Provavelmente, não faça todos demonstrações. Porque vai da criatividade de vocês. Mas, esses que são mais de montar, a gente vai tentar ficar trazendo no canal, tá? Então, esse daqui é o de corpinho magrinho. Esse aqui, gente, ele é também muito fofo e muito universal. Porque eu criei ele num estilo que dá pra você usar tanto pra menino, quanto pra menina, tá? Ele vem aqui com o rostinho fofinho e o narizinho. Vem com a parte da camiseta. Vem com a parte do shortinho. Perninha e bracinho básico. Aí, ele vem com esses acessórios. Que é essa parte da saia, que dá pra usar pra saia de bailarina, saia da mini. E tem essa parte que é uma plaquinha, que dá pra você usar como uma basezinha embaixo do boneco. Ou como uma plaquinha onde você escreve alguma coisa. Então, esse molde aqui, ele tem um tamanho bacana pra fazer mini topo. Olha esse aqui que eu fiz da bailarina. Gente, olha que gracinha que ficou. Olha essa bonequinha, tá? Eu deixei, inclusive, a lacinha com a perninha assim, sem a sapatilha, pra vocês verem o formato. Mas fica muito, muito fofa. Olha. Olha o acabamento. Né? Muito legal. Então, eu fiz o corpinho com essa parte. A saia com essa parte, ó. É só juntar, tá? E aí, coloquei as perninhas, os bracinhos, cabecinha. Já vai com o narizinho assim, ó. Fica super linda. E ela fica num tamanho que eu acho que é padrão, na minha opinião, pra mini topo, tá? Não é topo de bolo, é mini topo. Aqui, ó. 10 centímetros. Tá bom? Fica com 10 centímetros e fica lindo. Só que quem gosta de trabalhar com personalizado de luxo, também, que gosta daqueles bonequinhos maiores, dá pra usar, ó, pra caixinha de acrílico tranquilamente. Tá? Tranquilamente, ó. Dá pra usar também. Essa é uma caixinha de 5 centímetros e ficou a coisa mais linda, tá? Então, bem facinho você monta, você não tem que vestir a boneca depois, né? Você só monta essa parte com essa aqui e pronto. Aqui também do menino, o shortzinho, encaixa as perninhas e fica a coisa mais linda. Olha só o menininho, como foi que eu fiz. Perninha, né? Ó. Encaixei no shortinho, coloquei a blusinha. E tá aí, a cabecinha com o narizinho, tudo bonitinho, gente. E a plaquinha ficou aqui embaixo, ó. Tá? Então, esse aqui também é uma mão na roda pra quem trabalha com mini topos, né? E lembrancinhas personalizadas, né, maiores pra caixinha aí de acrílico. Então, esse daí tá passando na tela pra vocês também. Então, aqui eu vou trazer de volta esse modelo só pra vocês verem a diferença, tá? Do estilo do corpinho, tá? Essa daqui ela é mais magrinha, tem a perninha mais alongada. Essa aqui é mais fofinha, mais, né, gorduchinha, mas toda cuticute, tá bom? E ela vem, né, não vem o corpo liso. Ela vem a partezinha já só pra montar assim a bonequinha. Então, vai do gosto de vocês, o que vocês quiserem fazer. Eu aconselho ter sempre dois modelos diferentes, porque você pode variar da maneira que você quiser, tá? Mas os dois tem quase o mesmo tamanho. Esse aqui é um pouquinho menor e ela é um pouquinho mais magrinha. E é assim, não tem roupinha, né? Ele é a estrutura só do corpinho. E esse aqui não, esse aqui já vem a parte separadinha, short, tronco e tudo mais, tá? Só pra vocês tirarem essa dúvida. Tá passando aí na tela o código desse e ainda tem mais três moldes que eu quero mostrar pra vocês. Fiquem aí até o final, porque o último é uma revelação super lindinha e eu tenho certeza que vocês vão amar. Esse daqui, gente, eu fiz também com o maior carinho. E ele tem uma modelagem minha, assim, bem diferenciada dos de toy normal, né, dos de funko, por exemplo. O funko, geralmente, ele é aquela cabeça mais retangular, aquele corpo, né, com aquelas mãozinhas diferentes. O meu eu quis modelar ele, assim, nesse estilo mais fofinho, tá? Mudei aqui as mãozinhas, eu fiz no meu estilo, tipo a mãozinha de Lego, assim, ele fica com a mãozinha, assim, super fofinha. E desenhei um corpinho também, fiz, modelei um corpinho que ficasse ao meu gosto, tá? Então, a cabeça é um pouquinho menor, não é igual a de funko, mas dá pra vocês usarem também pra fazer todo tipo de toy. Olha a turminha do Harry Potter que eu fiz, gente. Olha isso aqui. Que coisa mais linda, né? Ficou pra fazer colecionável, assim, de uma maneira super prática. Então, ó, 7 centímetros, mais ou menos, ele fica, tá? E aí, fica um pouquinho maior se você colocar uma base e a parte do sapatinho. Ele é, assim, um corpinho liso, tá bom? Não vem sapato. O sapato eu coloquei só uma parte aqui de massa pretinha. E ficou super legal. Mas, se você quiser usar ele direto do molde, por exemplo, pra fazer esse aqui, ó, ele já é o corpinho assim, tá? Então, o gruxo, ó, vocês conseguem ter noção de como é o molde, tá? Aí, aqui, eu risquei, né? Fiz as modelagens, marquei a boquinha, gente. Ele ficou lindo. Olha, ficou uma gracinha demais. Demais, 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 tá? E um tamanho super legal, que é, assim, pra colecionável. Cerca de 7 pra 8 centímetros. Fica bem bonito. Fiz também o Naruto. Eu acho muito fofo o Naruto, gente. Adoro. Tá? Então, esse aqui é o Paixão Toy M. Como eu falei pra vocês, não deu tempo a gente lançar o G. Se a gente tiver necessidade, mais pra frente a gente lança. Mas eu fiz o M, tá? Que é esse daqui, que faz o de 7 a 8 centímetros. E fiz também a versão P, que dá pra vocês usarem como chaveirinho. Que dá pra vocês usarem como outras coisinhas menorzinhas. Eu vou mostrar aqui pra vocês, então, tá? O código desse aí tá na tela. E agora, eu vou trazer o pequenininho. O pequenininho é esse, ó. Dá pra usar pra chaveiro. Esse aqui eu fiz o Naruto também. Já deu pra perceber que eu gosto, né? O Naruto, tá? Fiz o monstro do cookie aqui, né? O monstro do biscoito. E fiz a Jasmine. Gente, olha. Porque não deu tempo a fazer o Aladim. Mas eu vou fazer ele pro canal depois, tá? A demonstração tanto dela quanto do Aladim usando esse aqui. Esse aqui, gente, ele é bem pequenininho. É a mesma versão, só que pequenininha. Olha que coisa mais gostosa. Muito fofinha, né? Olha esse corpinho, gente. Muito, muito bonitinho. Tá? E dá pra vocês deixarem arredondadinho. Não precisa ficar chapadão atrás. Ele fica, ó, com seis, tá? Parece só um centímetro a menos, mas na verdade não é isso, tá, gente? Fica menor em proporção geral. Eu vou pegar aqui só pra vocês terem uma noção, ó. Ó. A diferença. Tá? Então, são diferenças bem drásticas, assim. Do P pro M, você nota bastante diferença, tá? Não é parecidinho, não. Parece que muda só a questão de um centímetro, mas não. Muda na proporção inteira. Então, vale a pena ter os dois, tá? Esse daqui pra chaveiro. Pra também colocar em caixinha de acrílico, ele fica... Quem gosta dessa parte nerd, né, ó. Faz a festa, assim, do Harry Potter, usando aquele estilo. E a pessoa que ganhar, né, fica com o calacionário em casa, pequenininho também. Fica muito legal. Eu achei que ficou muito bom esse daqui. Eu quis trazer ele nesse estilo toy, no meu jeitinho, no meu gosto. Que eu acho que vai agradar vocês também, tá? Então, esse aqui é o P, que tá passando pra vocês aí na tela. Ainda falando de Harry Potter e tal, tem esse molde aqui, gente. Eu não gosto de fazer apliquezinho pequenininho demais, né? É assim, principalmente esses detalhezinhos de Harry Potter. Assim, é chato você ficar fazendo manualmente o tempo todo. Então, pra decorar um topinho de bolo, uma vela, alguma coisa do tipo, eu criei esse daqui. Modelei cada pecinha, gente, pra poder montar um topo de bolo. Que eu já tô gravando pra vocês também, uma vela decorada, na verdade. Nesses apliquezinhos aqui que tem no molde, tá? Então, ó, vem a parte do raio, vem aqui um escudo. Vem aqui a partezinha do cabo da base da vassoura, ó. Aí, eu fiz o quê? De massinha, esse cabo. Dei uma achatadinha, deixei secar e colei, tá? Tem um caldeirão, tem um chapéu seletor, tem a coruja, que eu fiquei apaixonada, ó. Corujinha, tá? A coruja vem só com a marcação do olho, você coloca a bolinha amarela e depois a preta. E pinta o narizinho, só isso. Tem essa partezinha aqui, que eu não lembro como é o nome. E tem esse detalhe aqui também, que é um dos símbolos dele lá, tá? Eu não sou muito fã do Harry Potter, assim, eu gosto de assistir os filmes e tal, mas eu não conheço muito, muito, muito. Porém, como às vezes a gente precisa fazer encomendas que tem esses ícones, né, e a gente é envolvido nessa parte, a gente acaba tendo que ter coisinhas pra ajudar que seja o mão na roda. Então, eu criei esse molde pra gente poder usar aí pra decorar uma vela. Então, depois no canal também eu vou trazer a montagem dessa vela com esses apliques aqui que eu fiz, pra vocês verem, e ele é muito, muito útil. Pra quem também faz aí apliques, né, de laço, pra quem faz apliques de, como é que chama, gente? Pingente, brinquinho e tal, ó, essa corujinha, gente, dá pra fazer brinco. Ela é bem pequena, ó, 2 centímetros. Eu fiz todos eles pensando nesse padrãozinho pequenininho, tá? Então, essa coleção tá bem recheada de coisas de aplique. Então, esse daqui é o penúltimo, que é o do Harry Potter. E agora a gente vai pro último, que é este aqui. Quem me diz o que é esse aqui? Eu não mostrei nem uma premiazinha dele pra ninguém antes da coleção lançar, porque eu queria fazer surpresa. Eu tô trazendo agora. Gente, olha isso aqui. Quem conhece essas formiguinhas mais fofas do mundo? Me diz. Me diz, quem não conhece, né? Eu decidi fazer um molde que fosse bem, bem versátil pra gente montar aplique dessas formiguinhas, tá? Quem me acompanha no canal sabe que eu tenho um tema bíblico lá no canal, que é um quadro onde eu faço lembrancinhas voltadas pra parte cristã, né? Baseada em trechinhos da Bíblia, em histórias da Bíblia, enfim. E também nessa parte cristã, desses símbolos, desses bonequinhos e tal. Então, esse molde eu criei pra gente poder usar também em alguns momentos lá no tema bíblico do canal, tá? Então, fiz aqui com várias partes, ó. Tem a cabecinha de todos esses aqui que eu fiz. Então, tem corpinho, né, de dois modelinhos. Tem a partezinha aqui, ó, que coloca os olhinhos. Tem alguns detalhes a mais. Dá pra fazer eles assim. Que ficam com quatro centímetros, né, ó. Olha esse aqui que é o principal. Quatro a cinco centímetros. Olha que lindo. Eu só coloquei arame nele aqui, ó. Ficou super bonitinho. Eu criei esse modelinho aqui, tá? Que eu acho que fica bem bacana de perninha curtinha. Mas eles são duas pernas grandes. Então, vocês podem usar ele dessa maneira. E podem fazer eles assim, gente. Em pezinho. Olha isso aqui. Com o tamanho original deles, que é as perninhas, né, compridinhas. Então, você pode usar um arame aqui galvanizado, número 16. Ou um palitinho de bambu, que dá pra usar, ó. E deixar eles em pezinhos, do tamanho super bacana. Pra quem trabalha em feirinha. Muito fofo, gente. Eu tô muito apaixonada nesse aqui. Olha esse aqui. Talento e eu tolero. Os irmãozinhos, ó. Que coisa fofa. E fica um acabamento muito, muito legal, né? Então, dá pra vocês montarem. Olha a rainha. Olha a rainha. Esse, com certeza, vai ter demonstração no canal, tá? No temas bíblicos. Então, fiquem ligadinhos. Que mais pra frente eu vou gravar esse vídeo aqui. E dá pra vocês usarem nessa versão em pé. Nessa versão aqui de aplique. Dá pra usar sentadinho pra colocar em caixinha de acrílico. Dá pra vocês usarem pra aplique de chimarrão. Lá vai eu no aplique de chimarrão de novo. Né, Vã? A Vã só ligadinha aí nos aplique de chimarrão. Ó. Porque dá... Cabe certinho aqui. E aí, você pode pegar e substituir essa perninha por aqueles fiozinhos assim, ó. Igual a Vã fez na vaquinha dela do aplique de chimarrão. Que tem a perninha assim que fica balançando pra fora do... Da cuia, né? Então, fica bem bacana. Gente, esse aqui é sucesso. Com certeza. Eu tinha que fechar esse lançamento com ele. Porque eu tô apaixonada. De verdade. Todos os moldes dessa coleção, assim, pra mim. Tão encantadores. Eu amei. Eu tava muito ansiosa. Muito ansiosa pra lançar todos eles. Porque... É mão na roda pra gente. Né? É mão na roda. São coisas que facilitam a nossa vida. É um investimento que vale a pena demais. Então, eu queria trazer pra vocês, tá? Muito obrigada pela companhia. Quero agradecer aqui mais uma vez, oficialmente, a Simone. Simone Modes. Pela parceria. Pela amizade. Pela qualidade dos moldes. Porque eu não associaria meu nome se não tivesse qualidade. É uma qualidade sem igual. Se você já comprou, você conhece. Você sabe, né? E os moldes da Simone, a cada ano, a cada período que passa, estão melhores. E se você percebeu aí, nos vídeos, o molde agora tá também com um brilhozinho. Ele tá com um acabamento ainda mais legal do que já era. Então, alguns moldes vocês vão receber. Esses da coleção nova estão todos, assim, com esses brilhos. Alguns da Vans já tem também brilho. Mas, aos poucos, a Simone vai trazendo os modelos antigos pra essa pegada também do acabamento com brilho, tá? Não interfere em nada na altura do molde. Os moldes continuam fundos. Pode ver que eu montei coisas que não ficam chapadas, tá? Ficam muito legal. São moldes profundos. São moldes de qualidade. Então, vale muito a pena. Aproveita a promoção de lançamento. Os preços no site já estão com valor promocional. Então, entra lá, www.simonemodes.com.br E pra quem é de outros países, vai falar com a Simone nesse e-mail aqui, tá? Você entra no site, escolhe os modelos e passa pra Simone pra ela conferir lá como é que fica o envio pra vocês. Tenha um pouquinho de paciência, porque todo lançamento, o volume de solicitação é muito grande. Então, tem um prazo pra ela confeccionar os moldes, tem o prazo dos correios, tá bom? Então, fiquem ligadinhos, atentos às informações lá no site. Ela tem um prazo de produção e tem um prazo de envio, que é mais o prazo dos correios, tá? Então, fiquem ligadinhos nisso. Mas, vale a pena. Esse tempo que vocês compram e chega até vocês, né? É o tempo que também eu vou gravando alguns vídeos pra fazer demonstração. Quando vocês receberam os moldes, já tem lá alguns vídeos pra vocês irem se inspirando. E é isso, tá bom, gente? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Conta aqui abaixo pra mim qual que você mais gostou, qual que você quer demonstração. E compartilha com os amigos pra eles conhecerem também essa nova coleção, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pela companhia de todo mundo, pela paciência de assistir o vídeo. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri